Olá, pessoal! A partir do dia 4 do 6, estaremos mais perto. Isso mesmo, através do canal Cá Entre Nós. Eu estarei entrevistando vários profissionais de diversas áreas de atuação e, é claro, com a sua participação. Você pode escrever para a gente através das nossas redes sociais e solicitar sugerir a sua pauta. Não percam, então! 4 do 6, a primeira entrevista vai ser com o DJ Martinez, fotógrafo internacional. Acesse o canal, clique no sininho para receber as notificações e conto com vocês! Até lá!